Pega a reposição Definitivamente não gostei dessa batalha Quando essa relíquia antiga e irreverenciada é soprada, todas as forças élficas avançam em direção à caça com uma determinação selvagem Chances de interceptar um exército usando a resíduo subterrânea 10%, defesa corpo a corpo mais 10% Habilidade Berrante da caça selvagem, da revestida pro mapa todo, dos aliados E liderança mais 8 para o exército Perfeito, missões de busca feitas com sucesso Minha vontade é sua Segundo, mestre da caça selvagem Você voltou? Vamos puxar você Sim Pode colocar a força de projeto de novo E você pode colocar a rede da escalejada Pra você ficar mais corpo a corpo Com o zoom aqui, dá pra começar a montar um exército pra ele agora Tem esse e-300 adicional aí Vamos pegar mais Dreads E aqui inclusive... Ah, não passei o turno ainda né Foi tanta batalha de busca nesse turno que eu achei que já tinha passado Prega e Skinner pode ir pro level 3 Prega e Skinner pode ir pro level 3 Avelorn Level 2 É... Só que precisa fazer o ritual né Põe a guarnição já de cara Prega E... Deixa eu ver aqui mais... A videira né Acho que a videira é até melhor colocar primeiro na verdade Ah, precisa de crescimento, entendo Então segura as pontas aí Aqui vamos colocar no Vale da Gaia os bichinhos Agrupamento animal Aqui os espíritos da floresta e elfos alimentam os animais da floresta Se eu quiser recrutar animais eu pego daqui E põe as Dreads também Vai destruir o negócio de Dreads eu vou... Porque ali eu vou deixar focando só em infantaria elfica mesmo Aqui tem bastante floresta então não dá pra variar bem E eu quero construir a paradinha aqui de liberar as árvores Só que esse daqui ó Também libera a Dreads, só que a Dread Arqueira E libera as árvores do mod Aqui vai demorar muito pra liberar Só no level 5 que libera o Homem Árvore Aqui no level 4 que já libera Aí é mais de boa pra mim montar o exército Tá, passamos Eu preciso ir no banheiro fazer um pipi logo logo Só pra cessar esse turn aqui eu vou lá Já bebi muita água já Crescimento é só nos Outposts mesmo, velho Eeeh 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 Eu acho que é o rio de sangue, né, chama? Mas o que é estranho é que eu não vejo ele se mexendo. O Orion chama todo mundo de traidor, não tem como não. O Júpiter! Órion, Órion, Órion Estas são os tempos escuros Encontrar o caminho Os orcos que espreitam as passagens das montanhas de Nagarondi não são nativos da região, são escravos fugitivos das minas e fósseis de gladiadores dos Dukki. Um desses bandos de fugitivos montou um acampamento perto de suas fronteiras e está se preparando para resistir aos escravistas Dukki que os perseguem. Matar os orcos pode lhe render boas graças dos Dukki, além de uma recompensa considerável. No entanto, caso os perversos saiam vitoriosos, outros escravos sobre o domínio dos elfos negros podem se sentir encorajados. Isso aqui não é um evento das irmãs do crepúsculo? Não é um evento de floresta isso aqui, sei lá. Eu não tenho como enfrentar inimigos mais fortes que esses Eres, então eu vou matar os pele verdes mesmo. Ainda assim, meu amigo, esse é o inimigo mais fraco? Dispense, obrigado. Se esse é o inimigo mais fraco, a gente tá bem, velho. Eu vou, então. O rei do rei do Dukki, você tem ordens? O rei do rei do Dukki, os perversos. Senhor de faça. Tenha caminho! Eu acesso para a sua requerência. Senhor de Apolloran. A floresta chamou! Rigidez clarejada de novo. Você pode colocar caça-enemigos e redução de tempo de recarga. Você precisa de mim? Também. Sonho orgulhoso de Atholoren. Acho que vocês eu vou querer deixar no servo, hein, mano. Que é muito mais estiloso. Afinal, se é para ser um exército mais guerreiro, é bom que esteja mais pé no chão. Eu vou lançar o seu pedido. Hibon! Aqui, da pra gente melhorar a guarnição para o level 3. Se o jogo deixar, ae. Guarnição do Eterno Vigilante. A proteção de Atholoren é dever do Dostly. Show. E aqui, vamos fazer isso daqui assim que possível, aqui no próximo turno. o Carvalho dos Crífer está level 4. Maravilha. Ok. Defender de Tyrion. O Carvalho dos Críferos. 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 Aqui, eu tenho pessoal com recrutamento. Mas, eu tenho essa galera aqui agora, as brides despertadas, né, velho. Vamos pegar umas dessas daí. Vamos ver qual é que é. 167 ainda. Tá baixinho. Deixa eu ouvir um áudio rapidinho aqui que me mandaram as... Pessoas escolheram as melhores áudios pra mandar áudio pra mim. Pera aí, rapidinho. ... E aí Não, é level 4 e não libera mais nada porque ele já foi todo Vão pedir arrego, Taurox? Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii Olha lá o Taurox pedindo arrego Pediu toalha Lá vem ele A besta enjaulada com ódio Pois é pai, vou ter que achar uma grande cidade para devastar Eu ia devastar no Morafe, mas como eu tinha que vir aqui bater no Taurox Talvez Clarkarong esteja dando bastante dinheiro É uma cidade grande Encontro na floresta É agressivo isso? É, isso foi uma ameaça Nesse caso Nesse caso Master of the Wild Hearts Master of the Wild Hearts Se eu vier até aqui você não chegar lá no próximo turno né Bem difícil, fica aqui então só para garantir que você vai ficar furo no próximo turno Salão das bruxas Salão das bruxas pode fazer esse daqui Se combar a mata da bruxa vai dar bastante dinheiro Já está dando 3 mil Vou melhorar esse daqui Ao cova do caçador Colonels abençoa aqueles que caçam de acordo com seus princípios E lá em Taslin A gente vai conseguir esse daqui agora Raízes de Giran Raízes são a fonte de toda a vida Deserto de ferro Melhor guarnição Montanhas Aumento de dinheiro Lord of the forest Turu Hum, para o seu turno eu vou perder esse bônus de movimento É, talvez com ele Ah, esse aqui é só com o devasso para voado É Ah, acho que não é uma coisa com a galera da pessoa ainda Nossa, essa galera da pessoa tem 20 na guarnição Rapaz, vai dar dinheiro ali Vai ficar tranquilo A gente vai ganhar muito dinheiro ali em cima Eita, que agora todo mundo resolveu mandar mensagem aqui, velho O negócio tá louco Minha senhora me informa Que eu preciso ouvir você O impacto na agressão É, pode ser É, pode ser É, pode ser Se não fosse para o coração da senhora Ariel Você já estaria morto O Alekif também quer declarar a gana, gente Tá certo então Tá certo então Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Asrei, seus ordens são aceitáveis. Vamos punir essa desgraça aí, foda-se. Aqui eu recupero rapidinho. Vem pra cá. Contador de corpos. Depois de abater tantos inimigos, a reputação acaba ficando manchada de sangue. Sofreu baixos pontunentes em várias batalhas. Vira mais 5%, liderança mais 1, não tá com os vampiros. Ok. Aqui, nossa, minha renda que subiu muito agora. Pega mais desse daqui. Foram os que morreram. Vamos bufar aqui... As lâmina dançarinos. Aqui pode colocar... Envio de vanguarda pra guerreiro elegante e lâmina dançarino. Bom... Bem bom, na verdade. Esse guerreiro, membro das guerreiras elegantes, luta ao ritmo do canto silencioso de Loic. E pro outro, a gente pode colocar o veterano aqui, ó. Que vai dar envio de vanguarda pra patrulheira da Mata Virgem. O veterano da Mata Virgem. Esse guerreiro já patrulheu as fronteiras da Mata Virgem. Enfrentando horrores irreconhecíveis sem se perturbar. E você pode colocar... Aqui. Tá, é 80 aqui, hein, velho. Tá quase chegando a hora de liberar... A senhora. A senhora da floresta. Se eu for pra lá agora, eu não vou conseguir fazer nada, né, depois que eu atacar, velho. A mulher vai aproximar um pouquinho mais antes. A senhora chama! O máximo que der, né. O deus-Rangão da Mata Virgem. Porque se eu devastar ali agora... Eu não vou conseguir ir pra lugar nenhum, né. Eu acho que a senhora que subiu, velho. Eu fico por a senhora. Minha will é a sua. Eu vou esperar ter certeza que ele subiu. Eu não vou arriscar me jogar aqui, depois eu ir ao stack e buscar a gente. Só pra garantir. Faz aqui de crescimento pra todas as províncias. Acho que aquele ali não cheguei a ler, né. Via Pedra. Seu belisco gigantesco canaliza os ventos de magia para onde são menos ofensivos. Aqui vamos liberar os servos. Bosque do Cavalo. Mas não tem cavalo, se tem servo. Onde os corcês é o que os pastam antes da caçada. Inclusive é uma falha do jogo aí, né, velho. Carvalheiros selvagens? Eles mudam em servos, pô. Tinha que chamar cervejeiros. Ou servoeiros. Sei lá. Aqui pode colocar a guarda-sa... Não, guarda-sa não. Coloca esse daqui depois. Melhor. Guarda da Asrae! Sim, sim, mas... Precisa chegar em 100 que é o principal pra liberar a Iriel. Orders? O resto é de boa. É só ficar defendendo a floresta por 10 turnos. O resto é de boa. Se não fosse o coração de uma senhora Ariel, você já estaria morto. Ok. Todas essas florestas antes do ano que vem. Impossível, cara. Só se eu jogasse só o Warhammer hoje. Serveiros. Podia ser, Rafa. Serveiloeiros. Cabeleleila, Leila. Provavelmente, Archul. Se não for hoje, vai ser na madrugada de amanhã. Porque, no caso, o que lá vai estar rolando ainda. O que lá vai estar rolando ainda. O que lá vai estar rolando ainda? Então, o que lá vai falar... Ok, só as apagadas já foram de base. Neto. Ah, Neto eu conheço, aquele cara que cometa futebol, né? Guardião da última porta. Os segredos do submundo não podem ser revelados ao reino mortal. Neto vigia o caminho entre esses dois mundos. Chances de encontrar item de magia é mais 15%. Liderança é mais 5% para todas as unidades élficas. Rina de spoiler pós-batalha é mais 10%. É, famoso Crack Neto, né? Seu Zorayudo! Literalmente, aqui estão jogando de elfo, né? Seu Zeruela! Não sou eu que jogo, são vocês! Cássio Selvagem voltou. Você tem minha bênção. Eu não jogo mais! Senhor da floresta! 15 mil? Eu acho que eu poderia devastar as outras, eu preciso de um lugar para repor aqui perto. Aqui daqui eu consigo ir para as outras duas cidades. Sei lá. Não, eu vou devastar. Pronto para servir. Eu vou gerar o seu pedaço. Você tem minha espada. Ah, peraí, o açougueiro não tinha lido ainda. Cadê o açougueiro? A brutalidade é natural para essa pessoa. Vi-se matada é um dos mais difíceis de se largar. Devastou vários povoados. Desgaste mais 5% ao defender cercos para exércitos inimigos na região local. Tá, pode colocar Orion mais vida. Eu vou chamar Orion um porradeiro sinistro, eu vejo. Aqui já foi tudo praticamente, então tanto faz. Aqui, rigidez calejada. Você pode colocar a minha terra renda por ora. Tô sim, Archul. Tô com algumas. Tô bem que podia ser o suficiente para acampar aqui a parada, né? Vou ficar agora aqui de castigo, eu vou tomar atrição. Adi, Lugnagrasdia. Adi, Lugnagrasdia. E aí, caramba. Aqui, Melhora da Guarnição. Clarida da Perdição aqui também. Floresta de Shalom também. Elfos da Floresta nunca ficam bêbados. Os elfos nobres, no entanto. Eu estou com o primeiro para o procurador. Ok. O primeiro para a Lugnagrasdia. O primeiro para a Lugnagrasdia. Estão em tempos de escuro. Temos de quatro de crescimento aqui, velho. Vai ficar legal. Eu vou gerar sua requerência. Você, amiguinho. Senhor da Glade. Tá subindo o deveras aqui, de quatro em quatro. Com a parada, né? Então, vamos só recrutando aí o que você perdeu mesmo. Dá para pegar mais um desse e mais uma dinâmina da dançarina. Pega duas logo, velho. Aí depois mais um desse e mais um arqueiro. Esse arbóreo pode sair fora, velho. Pode ser que em qualquer momento eu vou ter que sair correndo ali, que pediram para eu comprar o jantar, gente. Eu vou ter que ir lá pegar, tá? Só para avisar para vocês não se assustarem, caso eu saia correndo do nada aqui. Eu vou ter que ir lá pegar. Você pode falar suas palavras acolhadas, mas eu vou ver a mentira que me enxergue. Pelo menos não chamou o Dujo de traidor dessa vez. Já é um avanço. Pelo menos não chamou o Dujo de traidor dessa vez. Você tem minha espécie. Orion! Orion! Vai ter muita guerra aqui no topo pra ficar sem um lugar pra ter reposição. Agora a gente liberou aqui uma galerinha, inclusive magos. O que é possível? Você precisa de mim? Você precisa de mim. Você precisa de mim. Você precisa de mim. O momento... O Durto dormiu aqui nessa região. Ele realmente gostou de ficar aqui. Glade Lord! At your service! Lady of Athel Loren! Lady of Athel Loren! The nation called... You need me? What do you... El... Lord of... ... 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 meu deus Taurox apareceu eu achei que ele estava lá em cima tá sério que você não vai nem atacar você vai ficar segurando só meu maldito mesmo minha senhora, bem-vindo os bravos knights de Brutonia em nossas ruas o que você deseja discutir? acho que sobrou o suficiente para brigar com ele espero senão vai doer essa batalha aqui vangloria fútil dizem que você só se lembra das vitórias dizem que você passa uma estampa em pergando monumentos de batalhas passadas que administraram o reino dizem que você é um idiota vamos fazer uma estratégia modesta para ganhar custo de batalha reduzida aqui pode pegar mais um desse você coloca o penduro da massa aí aqui precisava de cavalaria agora o reino dos braços tá bom então né, Tauroro como? como? apenas como eu pergunto como que o Taurox foi esse exército? Estão prontos para subir! O Lorde da Força! 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 A leveza das armas das rei é um mistério para outras raças. Ou melhor ainda, vou melhorar isso daqui. Liberar os Three Man Watchers aqui. Os ventos de Gur sopram ferozes pela floresta profunda. Gur. Clareira da Perdição. Pode... Melhoração das Bruxas. Estália pode melhorar essa daqui. Clareira da Perdição. Clareira da Perdição. Clareira da Perdição. Salute! Falou do Neto, tive que mostrar para minha mãe os vídeos do Neto. Neto Butto. Neto Butto é a melhor coisa para ver. Venha! A belleza de Atholoren é seldom seen por outsiders. Acesse essas tropas ali finalizar. Pode ser. Acesse essas tropas ali finalizar. Pode ser. Malekith veio batendo de uma esfera. liberou a facção, veio esse Lola batendo a facção, que loucura mas hoje eu não jogo mais e encaixa pra qualquer coisa, é um meio maravilhoso Malek viu seu priminho Dark? Pois é, ele é aquele que senta no canto da mesa da família Enquanto na floresta, risco não é eminente, então de boa Por que eu não estou ganhando nada aqui? Level 1 não dá nada de dinheiro? Cara, não dá mesmo Loucura, loucura, loucura Ahn, tá, você foi libertado pela Silost A Silost não está em guerra com o Malekith, mas eu vou fazer paz com ela Eu posso focar só no Malakith Mas eu acho que está meio machucado ainda, mas eu acho que é suficientemente pra ele que está aqui Ou é melhor ficar mais um turno repondo Porque o Malekith alcança aqui um turno só Se eu sair pra fazer moscada eu vou tomar atenção, porque a corrupção está um inferno aqui, está parecendo o Brasil Ahn, como é que está repondo se eu sair pra acampar, velho? Quase a mesma coisa, né? Então fica aqui na berola Que aí o Malekith não alcança você E você ainda vai repor Mesmo que ele pegue a cidade depois Deserro de Fé, pode level 3, Pico de Obsidiana Acho que aqui vai dar muito ruim, mas faz a Via Pedra Minha will é sua Orders? Estas são os tempos escuros Egon, coloque flecha de colonos Eu vou fazer isso Vou destruir o Padre Médico quando tiver parado aqui 3 Provavelmente eu vou tentar brigar com o Orc Deve ter Orc por algum lugar aqui ainda Para confederar uma dessas duas que eu lembro qual que era É, tem o Grom, né? Eu posso brigar com o Grom Pior que no fim de tudo ele governa os elfos unificados da floresta mesmo depois de morrer e voltar Ah, ignora o fim dos tempos, velho Não, não lembro quem foi que veio falar para participar do campeonato de Warhammer 3 Eu só respondi, eu não jogo mais Eu não jogo mais São vocês Seu Zeruela Seu Zoreiudo Opa O foda de jogar de elfa da floresta é que ao mesmo tempo que você quer ganhar as batalhas contra seus inimigos Você não quer se distanciar muito da floresta porque você não ganha nada fazendo isso A ideia é você lutar em volta da floresta Então quando eu pego essas batalhas longas, velho, nossa vai dar um negócio aí Precisa só dos três jogos para jogar Modern Empire? Exatamente, Galactus Assim, só os três jogos hoje em dia tá caro, né? Mas... Já foi melhor Mas vale muito a pena, cara Se tem um jogo que vale 250 reais, hoje em dia, é Warhammer A trilogia Warhammer, porque, meu Você joga isso aqui em infinito e você não enjoa, se você gostar É, o rosto do mal aqui fica queimado, né? Não é decomposto Ah, mas você tem que comprar as DLCs, Galactus Quando você comprar os três jogos base, você vai ter acesso às três facções Iniciais dos jogos base Que deve dar, no geral, umas... Doze... Doze, três facções pra jogar? No mundo inteiro? Então já é coisa pra caralho já, velho TatooFull de novo Tá, tô full de novo Vão vim aqui Quinze mil de pilhagem, quero Quinze mil de pilhagem, quero The Hunter The Hunter Eu vou fazer assim Senhor do Asrae! Escreve um caminho! Você tem meu espelho! Você tem ordens? Mestre do Ouro! Senhor da floresta! Senhor da floresta! A floresta falou! A gente dá pra armar a bait, hein? O cara tá vindo aqui motivado a pegar a gente, ó. Emboscado na cara dele ali. Ele acha que ano que vem vem imposto sobre os games aumenta. Ano que vem vem tem imposto até na água que você bebe. Não que já não tenha, né? Mas... A esperança pelo meteoro no dia 1 de janeiro ainda é real. Quem sabe aconteça. Aqui no Vale da Gaia agora a gente pode colocar esse daqui. E esse daqui, a videira, pra aumentar mais a renda. Comunhão animal. Espíritos da floresta, animais e elfos se juntam aqui na floresta. A gente tem que dar pressão aqui que você vai cair. A gente tem que pensar em você agora. A gente tem que pensar em nenhum lugar. Eu vou estralar. Como posso te ajudar? Eu vou começar só porque demora E ai quando bater a crescer a tomar aqui eu já volto aquele ali pra ajudar aqui a fazer a parada Só pra garantir né, que esse ritual dá trabalho Então venha, plow Essa floresta mágica necessita de 100 vidas para iniciar o ritual do renascimento Uma vez iniciado os inimigos atacarão a região Defenda até que o ritual termine para obter recompensas adicionais Tá, inimigo que se junta, blá 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 blá, cala a boca você daí Começa o ritual do renascimento Começou o ritual do renascimento nessa região Quando a mata bruxa voltar a plena forma por meio de cerimônia As raízes do mundo também serão revitalizadas Contudo, tome cuidado Os traiçoeiros escapem e clodidos dos viveiros subterrâneos E reúnem forças nas margens da floresta Pelo visto os roedores planejam um ataque E fazem o que for preciso para proteger a clareira e concluir o ritual Tá Gladelord, em seu serviço Deixa eu ver se eu vou esperar tudo Deixa eu ver se eu vou esperar tudo Deixa eu ver se eu vou esperar tudo Hum Eu aceito, de boa Eu adoraria me livrar de todos os ataques, Matheus Só tenho um pequeno probleminha E no caso esse pequeno probleminha tá montado num dragão Que é... mera coincidência Olha a bait da bait da bait da bait da bait da bait Ah, nem fudendo Compreensível, tenha um bom dia O cara veio, passeou e foi embora Você não vai muito longe não Hehehehe Você está perdido, malek Não, imagina a situação ali O cara veio Aí ele passa por cima Aí ele olha assim pra uns lados Aí ele vê um monte de elf escondido Caralho, emboscada Não, gente, segue, segue Vinte que a gente não viu Aí ele ataca a cidade Aí ele, caralho, mas tinha emboscado lá atrás É verdade, não, recua Recua todo mundo Foi isso que ele fez Aí, ah, parece pior Eu escuto isso desde o primeiro jogo O dia que a IA estiver tão avançada Que você não vai conseguir nem ganhar dela nesse jogo Aí vocês vão sentir saudade dessa IA aqui Tá, pior que eu prefiro fazer esse daqui Que vai ter um ataque iminente Do que bater o Exército em cima agora Mais prioridade Infelizmente, veio até uma guarnição junto Que vão ajudar Aí a gente vem aqui em boate de novo Eita, porra, meu osso está com defeito Isso Alce.exe parou de funcionar Alce.exe parou de funcionar O que aconteceu com o meu alce, velho? Parou, parou, parou Deu tela azul só Estas são os tempos escuros. Estas são os tempos escuros. Malekife! Sou a chance de pedir paz, velho. Não quer? Tá bom então. Vem a cá, Malekife. Vamos conversar. Ah, você tá em marcha, né? Você tá todo machucado, né? Ah, foda-se. Ganhar tempo. Tem muita treta pra resolver ainda. Imortal Desafeto. O rei das trevas só cumprirá. Seja diante de uma espada, de uma flecha ou do poder arcano das magias mais obscuras. Derrotou o Malekife. Reina decorrente de saques mais 10% pro exército. E habilidade passiva Frenesi para o Órion. Sim. Você tem meu respeito. É, vamos lá pra floresta agora que a situação está ficando bem dramática. Minha will é sua. Pode colocar aqui emboscada de novo. Agora a gente ganha 5% de força de projétil durante a emboscada. Eu acho que nesse caso vale até chamar os universitários aqui mesmo. Eu acho que nesse caso vale até chamar os universitários. Só porque é uma situação deveras... Urgente. Váxina primar. Váxina primar. Váxina primar. Você quer os Uds? Não, tá bom. Vou pegar mais uns desses aqui. Só porque é o que dá para recrutar no momento. Avelorne Vale da Gaia Só os gaiados do presente Avelorne Vem! A belleza de Avelorne É seldom seen by outsiders Eram Eram Haha, se fudeu Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estas são os tempos escuros. Estas são os tempos escuros. Ao seu serviço. Continuando minha jornada. Enchant. Pai Bol. Atim Lugna Krasdian. Enchant Krasdian. Outra Krasdian. A floresta chama. Eu vivo para servir Ariel. A floresta chama. Só falta ganhar uma batalha com o Tuzork. Só para... Para poder... Confederar uma carinha ali. Você derrotar a Kataia uma vez. E confederar a floresta de lá. Pacção Full Metal dentro do Império. Que fala foda-se pro Imperador e adora pro Deus dentro do Império. Eles são tudo FDP do bem. FDP do bem. Tá bom. Foda-se pro Imperador. Foda-se pro Imperador. Eu prefiro arriscar a sorte com o Targoide e com o Skaven. Não só Skaven. Acho que Skaven é o melhor problema no universo Warhammer. Você morando lá. Eu vou deixar você dentro da sua Boa. Eu vou deixar você dentro da sua Boa. Imperium Knight é um bosão Giga. Lembra Homem Árvore. Os Scout Knight lembram aquele Homem Árvore Médio. Aí só coloca os dragões e fica... Lindo deserto. Vitória ainda. Lide com isso? Foi apenas Lide com isso. Não sei como que essa Guardação ganhou. Ah, não é possível que ele ignorou a Bateman. Eu não acredito nisso. Ele não quer me atacar, né? Deu pra perceber já. É Skaven da Pai essa galera aqui. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. É Skaven que é um amor. Boscada revelada do Zlanesh? O Zlanesh está vivo ainda lá no vórtice? Rapaz Encontro na floresta Rapaz, está longe hein É agressivo esse encontro? Ixi, possui uma ameaça Aí, é um problema As raízes estão Livre, leve e soltas para serem resolvidas Se eu atacar esse cara ele vai correr Provavelmente Não tem suficiente ameaça Eu quero esse enchant O que você precisa? A Team Lumina Avelorn É, eu acho que o portão não vai segurar eles não É pior que eles não vão voltar ninguém pro Avelorn ali A floresta tem falado Você tem Orders? As raízes As raízes do Avelorn Atenção O caminho eu vou A Floresta A Floresta As raízes de Zanelesh A Floresta que a Floresta tem que acabar Dok O filho orgulhoso de Athol Loren, eu adorço a sua solicita. Posso oferecer assistência? Agora, por que eles morreram em Sivlacrasnia. Eu tenho, como vocês já sabem, desde War Rever 1, que eu tenho jogado essa trilogia, e eu nunca fiz uma campanha de Orion sem ser na campanha solo dele lá, que vinha com a DLC. Por isso, eu nunca fiz uma campanha de Orion. Essa é a primeira. Não, só aceita a confederação quando você faz o evento lá. Ou se tiver com uma relação muito positiva. Também nunca joguei de Tyrion, é verdade. É pra que jogar de Tyrion, né? Já escutei o Tyrion falando 80 vezes no Hammer 2. Eu sou Tyrion, heir of an Orion. Eu não aguento mais, mano. Eu não fiz o Tyrion, o Teclas, eu não joguei também. Mano, esse game não quer me atacar, que ódio, mano. Eu não vou ficar caçando essa porra, deixa ele ir embora, foda-se. Eu não tô falando que a campanha dele é chata, mas é que, tipo, sempre tinha uma opção mais interessante pra jogar, tá ligado? É, o Tyrion continua correndo normal, velho. Esse exército tem que ser tão pra te impedir. Você só tem que defender até o Tyrion acabar. Você pode falar, seu herói. Até agora eu não desbarrei nenhuma, em teoria tem pras Guerreiras Elegantes, essas animações. É, mas só esquipa tempo quando ainda tá na fase de preparação do exército, depois que vem aparecendo reduz, velho. Tanto que tava seis turnos ali, eu matei um exército e não mudou nada. Mas quando eu matei um encontro, foi de nove pra sete turnos restantes. Você precisa de mim? Você precisa de mim? Ahn, dá pra colocar mais umas Driads normais aqui. Só que a gente só vai ter a Driad Arqueira agora, né? Tem que ir lá pra Lory Lorne recrutar. O Hunter! Eu vou gerar o seu pedido. Eu vou gerar o seu pedido. Eu vou gerar o seu pedido. Meu pedido é uma Rússia do seu pedido. Eu vou gerar a sua Minha Caos. Eu vou gerar o seu pedido. Como eu posso ajudá-lo? Your pedido é legal! Pronto. O que você precisa? 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 O sonho orgulhoso de Athel Loren! O que você precisa? Senhor Athel Loren! A batalha! Pode colocar esse daqui! Clareira da Perdição! Pode colocar... Bigorna do Val! É, reina espada após batalha adjacente é bom! Essa província ali é grande, velho! É região na verdade, né? Então vale a pena! Guarnição... Preciso devastar algum lugar, meu dinheiro tá acabando! Aqui pode colocar adjacente que vai aumentar o dinheiro da matalha! A bruta da bruxa! Aqui não vale muito a pena agora não! King of the Deepwood! King of the Deepwood! Lamb of the Deepwood! Com seu serviço... Corte-se pretorio! Quem que seria o próximo na lista aqui? Deixa eu ver se tem algum corajoso que eu posso colocar pra defender O próximo é o Sauron A Sauron? Não dá pra nomear o cara de Sauron Ah, já sei quem eu vou colocar pra defender Pronto, irmãs, defende pra mim aí, faz essa aí pra nós Só pra ter o gostinho de usar elas na batalha Pronto Supreme Nestra, Tempestuous Araham Ah, é muito legal jogar com elas, não tem como, cara É um conceito muito foda Assim, tudo bem que o conceito da lore delas não foi 100% aplicado no jogo, mas Ainda assim eu gosto muito por causa do estilo, tipo, da máscara de cada um usar uma metade Tipo, é legal, cara, não tem como, é muito foda A dublagem delas é sensacional, nossa, não tem como Surprise, motherfucker É, amiguinho, não esperava por essa, né Mas ele aqui falou que aguenta, hein Eita porra nenhuma, sai daqui Só me dá aqui, meu Derrota-se rápido, mas agora você tá machucada, né Armas, mas tudo bem, vamos lá dar uma brincada, tenta machucar eles Belezinha Belezinha Claramente o molde delas estarem desmontadas não tá funcionando, aparentemente Porque eu tinha que colocar para elas ficar desmontadas Não é de boa Ahn, tá Ahn, tá Eu vou até deixar agora o maca com o outro lado Eu vou até deixar agora o maca com o outro lado aqui, eu não sei Eu vou até deixar agora o maca com o outro lado aqui, eu não sei Muita formação Muita formação Ela é destinada Se eu puder Com eu, irmã Com eu, irmã Com eu, irmã Glória Tome flechinha Tome flechinha Encontre-os! Fez a posição! Estava certinho a trajetória! Aerial! Com prazer! Guided by the wind! Missiles! Take cover! We're under fire! They must fall! Lighting the path! The enemy is covering! Aerial! The wind! The wind! The wind! I reported this! Remember? The first week of the DLC! Let's go! Let's go slow motion! My lighting! The nose burns! The champions! You punctured beast! Moza! The effects! You are working on Forceührt! They could be really tired! I don't think he's 돼. They are shooting even there! So nice now! Now! fail some tests! Deixa a flecha ai meu povo, olha lá, flechinha, é não, ta meio zoada ainda, saiu tipo o dobro da altura delas que elas estão no momento, a flecha, ta meio zoadinha ainda. Travido por Orion. Glórias largas, Mãe! Em Dawn's nome! Para a harmonia! Para o peito! Com mim, irmã! Vem! Irmãs da Tônia! Sister, eu aprovo! Eu vou gostar disso! O cargo observado! Cumprindo meus inimigos! Power da floresta! Nature nos chama! Irmãs da Tônia! A ordem será restaurada! Seizando a posição! Sim, no nome do nome do Spring! Nosso pedaço é a nossa obra! Com praia! Com praia! Com praia! Com praia! Com praia! Se movendo! Muço! Uma hora de jogo! É o veneno! Começando! Vou para trás! Se eu deve! Ander pelo weaves! Acabou-se, cara doce! Acabou-se! É por esse negócio da montareca que eu prefiro deixá-la sem montareca. Não pode funcionar. Nossa sorceria não tem alternativa! Estou procurando meu inimigo. Acabou-se. Eu vou aproveitar isso! Põe só pra elas atirarem de qualquer jeito aí e tá ótimo. Certeza que essa foi a reunião, velho. É só terminar esse ritual da mata da bruxa aqui e a gente vai lá pra tentar achar o boss, Matheus. Agora você tá voltando. Eu vou te contar, viu. Vou ter que voltar o Orion de novo, né. Eu tento avançar, mas eles não me deixam. Pois é, esse é o problema de DLC versus, cara. Que é um personagem que é muito importante. O poderoso Deepwood vai... E as irmãs tiverem a DLC junto com o Trot. Não foi uma coisa níquid. Tchau. Tchau. Não tem palavras e eu... Ok... Sinto muito aí, irmãs. Eu vivo para servir... Segura-se! O deus, rei do fundo. O deus ganhou o teleporte. Isso, ó. E o rework de tecnologia. Foi isso que eles ganharam. Vamos colocar aqui renda spoiler pós-batalha. Isso aqui é interessante, hein? Vai pegar 30% de spoiler pós-batalha? Maravilhas da floresta. Ateolora incluindo seus filhos. Oferecendo benesses maravilhosos e reconhecimento ao esforço de seus dignos protetores. Renda de spoiler 10%, renda decoente de saque 5%, e de devatação de povoados mais 2%. Tá, pode colocar a vestida mortal. Você, os skimmings... Ainda não vão chegar agora. Dá para ir te bater nesse cara aqui. Patético apenas. Vou bater de velocidade para você. Gladielord! Ateolora! Você me precisa? Qualquer coisa é possível. É... Mas eu posso ler o Degagão, né? Direto do coração das florestas do velho mundo, esse Degagão tem um bafo letal. Vapores tóxicos ao invés de fogo. Aqui pode colocar... Aqui pode colocar... Redução ao tempo de recarga. Os tempos que são acima. A floresta tem o que... Estima ao crescimento. Estima ao crescimento. Agora que a gente já bateu neles, acho que você pode voltar aí com tudo, Orion. Só esperando que a Unimalec vai confederar com a Moraf aqui. Que aí vai ficar uma bagunça. A C.A. sabe que os caras que fazem mod já fazem o trabalho melhor que eles. Acho que eles têm de segurar o máximo possível ainda para passar mais vergonha Porque o que a galera faz é um absurdo Angel Angel Eu tenho que olhar para o Glastian O Trazeros está quase pronto aqui, não está ainda Tier 5, mas a Munhata está no jogo E aí, Gamenon, boa noite A Gamenon que adora jogar de Elves da Floresta que eu estou ligado Acho que é isso por hora Falta 3 turns para o ritual lá Dois É, a gente tem vários exemplos ruins de como tratar a comunidade, né? Tipo, esse aí do Elite é bom, porque os caras deixam você mudar o jogo para os médicos que você quer mudar, assim Que não vai afetar a sua gameplay, né? Aí tem o exemplo médio Que é uma das criativas sempre aqui, faz o que vocês quiserem Desde que também não se deixam, sei lá, liberar DLC por mod, coisa do tipo, né? E tem um exemplo ruim Que é, por exemplo, a galera do Afron Software, do Elden Ring, Dark Souls da Vida Que se você entrar no jogo com mod, você toma ban É uma coisa, assim, surreal, mesmo Mesmo que você não queira invadir ninguém Você quer, ah, vou jogar só comigo sozinho aqui Você entrou, o jogo está online, né? É ban O jogo está online, né? O jogo está online, né? Eu entendo o Afron Software porque é o seguinte Modificar os hackeiros do jogo pode assinar que você está hackeando o jogo também Ah, sim, eu entendo Mas, tipo, se você quer jogar só, sozinho Você não vai hackear nada, velho Você está jogando sozinho Por que você vai tomar ban por isso? Ah, eu quero colocar, sei lá Eu quero transformar o meu primeiro personagem do Elden Ring no CJ Por que eu tomo ban por isso? É só isso, mano Dá para você diferenciar um hack malicioso, velho Não é um bicho de sete cabeças, assim Atarte, a Dama do Desejo Aqueles que buscam os prazeres de qualquer custo Deveriam buscar abenço de Atarte Relação diplomática mais 10 com elfos negros Capacidade de recrutamento global mais 2 Pô, eu quero aumentar o recrutamento local, o jogo O recrutamento local de 2 está foda Minha jornada começa Eu perguntei para o seu pedido Eu perguntei para o seu pedido Pronto para resolver Vamos Eu perguntei para o seu pedido O seu pedido Senhor do Aethyloran, Senhor da Glade Lord of the Glade Acho que da para melhorar de novo aqui, não está ninguém vindo atacar aqui Só que eu preciso atacar em algum lugar Minha renda está a 10 mil só do tesouro Manutenção menos 10% para todos os unidades de Elfo Tá aqui, esse aqui é maravilhoso É assim que terminar esse ritual aqui, Izo Só preciso ganhar uma batalha com o Katai Só para... Para poder confederar com a galera de lá Caiu na bait E não caiu na bait Mas chegou perto de cair na bait Finalmente, amiguinho, lembrou porque você foi spawnado aqui, né? É brincadeira, hein? Sim Estou bem que eu não estava falando que ao fazer o ritual eu vou ganhar a Arya de recompensa Estou pensativo se ela vai aparecer ou não agora Ou só aparece a missão depois que faz o ritual, não lembro, velho Eu sempre gostei muito desse conceito de... Não chega a ser de fantasia no geral, mas tipo Essas energias que sobe assim para... Ao infinito, tá ligado? Eu sempre gostei muito desse tipo de coisa, velho Aquelas energias que sobe, abre um buraco na nuvem, faz um tornado Acho muito legal, velho Qualquer filme que tenha isso eu já fico assim Ah, foda! Aí vendo essa árvore fazendo isso aqui dá... É legal Sabe qual foi o problema? Não Pou Tá lá Audacioso Esse indivíduo é irreverente diante de situações que fazem pessoas normais hesitarem O povo é fisicamente nos combates durante as batalhas Ok Êxito no ritual do renascimento Você concluiu o ritual do renascimento, dessa forma você curou as raízes do mundo sobre a mata bruxa E assim, restaurou a glória e sensiência da floresta Com a revitalização das raízes do mundo nessa região Os imprevisíveis de Skaven Que ousarem sair dos povos subterrâneos para pôr as patas aqui mais uma vez Terão de enfrentar a cólera dos Azrei e dos poderosos espíritos que voltam a se abrigar Debaixo dos ramos e gás da clareira Ganhamos 505 milhões de tesouro Crescimento abundante em todas as províncias Raízes profundas liberadas E mais um Jambar Surge a rainha Fala dela Seus esforços recentes para curar as clareiras do mundo despertaram Ariel do Carvalho dos Tempos Mentira que ela tá aqui? Ela ascendeu para prover força divina a sua nobre causa Fala dela Olha essa belezinha Muito foda o modelo dela velho Nossa, adoro velho Elvo da floresta, não tem como Calma aí Se eu terminar seu ritmo, eu preciso brincar com ela um pouquinho É... Eu vou tirando esse carinha aqui Na verdade eu vou tirar você, né Não preciso de você mais Com todo o respeito, mas... Com todo o respeito, mas... Minha gente vai brilhar Sim A Ariel é a esposa do Orion Em teoria O Orion é o Avatar de Kernels E ela é o Avatar de Isha O Master da Floresta Vamos brincar, Elfos Eu quero testar uma coisinha com vocês aqui agora Tudo bem que ela nem vai ter tanta magia agora, mas a gente pode ver ela brigando mesmo assim Cadê você, Ariel? Cadê você? Olha ela aí A nossa querida Protetora da Floresta de Ateolore A asa dela é muito foda velho Muito, muito, muito foda Eu já falei quão foda que ela é muito foda Só para caso não ter ficado claro ainda Não tem ordem Ué, a linha de vanguarda não está aqui? Não, não, essa é a linha de vanguarda deles Não, essa é a linha de vanguarda deles Pronta para se cair Pronta para se cair Pronta para se cair Trλλά de Ateolore Hora do lado dela A minha é a linha de vanguarda Ela é a linha de vanguarda Ela é a linha de vanguarda Pera aí Deixa eu ver qual posição estava em usar o mais legal É que aqui é fumar neve, né? É neve foda Mas aquela montanha ali tá bonitinha, peraí, é assim que faz Thumbnail pra vídeo, tá gente? Não é nem um absurdo que aqui no canalzinho é amador total, né, mas é assim que a gente faz a Thumbnail. Aí no caso vocês esperam a gente fazer alguma animação foda, não sei nem se a Ariel tem alguma animação foda de Idol dela. Aeros faz alguma coisa? Boa não grita, o que você faz? É, acho que ela tá tímida, gente, mas é basicamente assim. Só que normalmente eu escolho o mapa que eu quero tirar foto. Quem que tá aqui ainda? O meu herói? Foda-se, stalker! Atendendo a ordem! Vamo lá, o que que você começa com magia aí? Eu vou! Você já tem a fúria da floresta, maravilha! Víctor vem para tudo! Nós estamos cansados! Vá! Eu vou! Eu vou! Vá! 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 Agora! Eu tenho medo! Estou espalhando as estrelas! O que é isso agora? Você escolheu a mesma casa, filho Nós vamos obter! Entendido! Asrae Ryder! Nós estamos perdidos! Para as batalhas! É as nossas setas dele lá atrás Espere para a batalha! Essa é a nossa vontade! Vamos pegar esse bônus de vestida aí e dar um alô ali! 137 bônus de vestida! Prontos para a batalha! Os danços de vestida! Meu Deus, para de focar ela, cara! O cara é chato, meu! Arredados e prontos para a batalha! Eterno de Deus! Ele é a fúria! Para Isha! Eterno de Deus! Eterno de Deus! Eterno de Deus! Seu comandante! E a velocidade! Horses estão em cânceres! O que é isso agora? Parece que estou jogando MOBA! Tanto de magia que agora não tem! Comandante! Sim! Perfeição! Calquece! 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 Mas, o que é isso? Termine! Ele é o seu lado! Comandante! Ah! Qanossi, nos manteiga! Ele seõe o seu sangue! Por Eldritch, defendentes de Avaloran! Vindas de Avaloran, para os três! Hawkeye, por uma vez! Enfim a avaliação... Daí! Queen Ariel! Wild Riders! A gente está esperando! Para o frio! A gente está morto! Eles vão morrer! Deixe outros morrer! Vamos ajudar! Não morrer hoje! Athel Loren! Earthray, ataca! Vixe, vixe! Sumiu! Athel Loren! Para Eldragor! Só um fã ficaria! Glória! Só um fã ficaria! Ataca! Cain, me desculpe! Vamos procurar! Para Ariel! A batalha está perdida! Vixe, vixe, vixe! Vixe, vixe, vixe! Vixe, vixe, vixe! Vixe, vixe, vixe! O Orion vai testemunhar! Vixe, vixe, vixe! Vixe, vixe! Solicione! Vixe, vixe! Ensure os corpos! Coloque eles abaixo! vapor e você sai um vapor infinito, sei lá, acho que eu vou matar a maioria Bom, deu tudo certo aqui no final, maravilha Deixa eu botar os pontos do Orion, colocar essas ramificações abertas De todos os cantos da floresta, eles vêm para defender seus lares Agora não sei se eu pego a reposição Tem quatro pontos, né? É, quatro pontos depois desse, dá pra pegar dois em um aqui Acho que eu não vou pegar o negócio de relâmpago não Vou pegar o de manutenção primeiro Entendente, um bom intendente raciona equipamentos e alimentos com maestria, fazendo-os durar mais Que aí vai ajudar bastante a gente E a Ariel Coloca... Nossa, tem muita magia A gente precisa pegar essa galera aqui, ó Que aí cada magia dela vai dar um bônus absurdo Então vamos pegar aqui primeiro Apoteose As ondas de magia superior se espalham pelo corpo do alvo, devolvendo-lhe vida e vigor Aí a gente já coloca também aqui os habitantes inferiores Esse feitiço faz mãos deformadas e fibrosas emergindo do solo, arrastando o inimigo para um fim sufocante e claustrofóbico Mais um ponto aqui Mais um ponto aqui Se bem que... Não, tá certo, deixa assim mesmo Você pode colocar velocidade Aqui Amoitar renda Tá Dá até pra melhorar essa aqui agora se eu quiser, hein Isso é maravilhoso Vai deixar fazendo já A deusa da caçada selvagem existe uma busca perpétua... Uma busca perpétua pela glória da perseguição, né Em porta presa Outra coisa que eu não lia é os itens da Ariel, né Não sei se vai dar pra ler aqui Dardo da Perdição Esse dardo com pontas farpadas foi extraído da árvore da aflição E possui deiquentares mágicos que debilitam armas e causam ferimentos agonizantes Ação ferir mais 20% de chance de ferir o alvo Desgaste mais 50% de baixas por desgaste em Ateolórim para exércitos inimigos na província local Habilidade de Dardo da Perdição Vinho da Fruta Os frutos mágicos da floresta podem ser diluídos em uma bebida inebriante Porém muito revigorante Que em poucos goles é capaz de provocar efeitos muito apreciados Ação reporta igual possivelmente a repulsão em 8% Tempo de recuperação menos 2 E habilidade vinho da fruta que cura a gente aí e recupera o vigor Frutos do Carvalho dos Tempos Em um único pinhão do poderoso Carvalho dos Tempos Há uma tremenda quantidade de magia Capaz de causar uma explosão súbita e devastadora Crescimento mais 25 na província local Corrupção menos 8 na província local E feitiço vinculado Frutos do Carvalho dos Tempos E por último O cajado de Humus Glabra Esse cajado emaranhado de gaios retorcido foi extraído da raríssima árvore Humus Glabra E é capaz de canalizar a magia presente nas raízes da terra Ok Ele reduz o custo dos habitantes inferiores E dos habitantes inferiores melhorado Perfeito Hoje deu pra avançar bem Foram quase 6 horinhas de campanha Música 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 Música